Está chegando a Festa do Leite, mas você sabe por que Presidente Getúlio carrega este título? Nós fomos até lá conversar com produtores e equipe técnica para saber um pouco mais. 5 graus de temperatura, manhã de outono. A neblina da estação cobre os vales e antes mesmo de o sol nascer, a movimentação já é intensa nos galpões. Na propriedade da família Carminati, são 16 vacas em lactação e por isso o trabalho começa cedo. Acorda 5, 5 e meia, começa a ordem 6, 6 e meia e daí tem vários a fazer, no rancho, na roça e de noite também, 6, 6 e meia, tira leite e assim vai. Esta é a rotina de pelo menos 500 famílias em Presidente Getúlio. O município é a segunda maior bacia leiteira do estado, com produção de 65 mil litros por dia. A história da produção de leite em Presidente Getúlio é antiga. O município foi colonizado principalmente por suíços, alemães e italianos, que desde o início já tinham uma preocupação de produzir seu próprio alimento. E a produção de leite surgiu como alternativa. Na década de 70, surgiu o núcleo dos criadores. E eles já começaram com uma competição sadia por resultados. Este treinamento começou em 1973, meados de 1973, no pavilhão da Igreja Católica. Na época teve, no início do torneio, ele teve 45 animais expostos. Então teve o pessoal de Presidente Getúlio, Rio do Sul, Braço Trumbudo e Bairro do Trumbudo. Naquele tempo, todo o leite produzido nas propriedades era recolhido pelos carroceiros, que levavam o produto até Blumenau, onde era desnatado. Só que ao longo dos anos, começaram a surgir as cooperativas e empresas na região para o recolhimento deste leite. Foi o caso da Cravil. Ao longo desse tempo, em 1990, começou a expandir a produção de leite em Presidente Getúlio. O produtor começou a procurar mais tecnologia, profissionalizar mais na atividade leiteira. O Sérgio, que é veterinário da Prefeitura, acompanhou este processo. O presidente Getúlio se tornou referência, tanto no emprego de tecnologia, como no melhoramento dos rebanhos. É o caso da inseminação artificial e até mesmo da transferência de embriões. Sempre seleciona animais que produzem mais. Isso, consequentemente, vão ficar no rebanho e a tendência é de animais que vão transformar o alimento em leite mais eficientes. São os animais mais eficientes e aumentar a produção. A Mara e o marido Josimar trabalham com a produção de leite desde a infância. E se o olho do dono é que engorda o boi, eles estão sempre em busca de novidade. Nós só trabalhamos com inseminação, fizemos acasalamento, tudo para ir melhorando. Tu tem que criar primeiro bem a terneira, para ela ficar uma boa novilha e depois se tornar uma boa vaca. Isso infere muitas coisas, cuidar de bezeira e cuidar com alimentação. Enfim, tudo tem que ser desde bezeira até ela se tornar uma vaca. O carinho e o cuidado dentro das propriedades rurais refletem do lado de fora, na cidade. Com economia forte e em expansão, o presidente Getúlio colhe bons frutos do que é plantado no campo. Essa questão do leite tem uma importância muito grande para o município de presidente Getúlio, para a economia do município. Sim, a economia do município hoje, na agricultura, gira em torno do leite. Nós somos a segunda maior baseira leiteira do estado. A gente está focando muito bem o nosso produtor, auxiliando no máximo possível. A administração sempre foi muito parceira, desde a parte de preparação do solo, até na parte dos veterinários e tratamentos dos animais. Para ter esse suporte que hoje o tanto nosso produtor precisa. 30% e 35% da arrecadação dos impostos vem da agricultura. E nisso, 40% desse 35%, 40% vem da atividade leiteira do município. E nas propriedades, o trabalho é grande. Os melhores animais são preparados para participar dos torneios leiteiros e também de apresentação, como os morfológicos. E é claro que a festa serve também para debater o futuro da cadeia. O desafio é sempre produzir um leite bom, com excelente qualidade, e aumentando sempre a quantidade de produção. Isso, usando as tecnologias de melhoramento genético, se consegue. Segundo o técnico agropecuário da Cravil, outro desafio é baixar os custos de produção. O objetivo da propriedade hoje é sempre reduzir o custo da alimentação do gado. Porque o mais caro hoje na propriedade leiteira é o custo da alimentação. O pasto, cada casa é um caso, cada propriedade tem os seus custos, mas gera em torno de 75, 80 centavos, a base de pasto. Se lá geração. E quem hoje está confinando mais de composto de barro, hoje passa de mural o custo do litro de leite. Desafios existem, mas a dedicação dos criadores mostra que eles estão preparados, porque o ingrediente mais importante eles já têm, a paixão pelo que fazem. Eu não me vejo em outra coisa, fazendo outra coisa. Desde que eu nasci eu já trabalho com vaca e não pretendo mudar nunca. Legenda por Sônia Ruberti